Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês o vídeo depois de Ciente do Pica-Pau Amarelo. Lembrando que se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não vão perder os próximos vídeos que eu posto aqui diariamente. Lembrando que a série é de 2001, lembrando que também lá não está passando na TV aberta recentemente. Eu apenas resolvi trazer esse vídeo depois para vocês não ficarem sem vídeo quinta-feira. E assim vocês já curtem bastante esse Ciente depois que faz tempo que eu não vejo ele aqui no canal. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Ciente do Pica-Pau Amarelo é uma série da televisão brasileira exibida pela Rede Globo, baseada na série de livros Omônima, escrita por Monteiro Lobato, que nasceu em 1972 e morreu em 1948. A série foi produzida pela Rede Globo e exibida pela emissora entre 2001 e 2007, focando principalmente nos personagens criados por Lobato, Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde de Sabugosa. Além de personagens fantasiosos como os do folclore brasileiro, Sassi Pere, Cuca, Yara, Curupira, Lobisomem, Caipora e Mula Sem Cabeça. E também alguns dos personagens dos contos de fadas como Cinderela, Blanca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida, Bela e A Fera. Os livros de Lobato, Monteiro Lobato, já haviam inspirado também anteriormente outras duas versões televisas. A primeira é a versão exibida pela Rede Tupi, entre 52 e 73, e também a segunda versão exibida pela Globo, em parceria com a TV, entre 77 e 86. As versões citadas serviram de inspiração para esta, e a nova versão foi adaptada por Márcio Trigo e Roberta Thalma, que também dirigiram a série. A série contou com as participações de Isabel Drummond, Isaac Daora, Cassiano Carneiro, Leandro Leo, Lilian Cordeiro, Daniele Valente, Lara Rodrigues, César Cardadeiro, João Vitor Silva, Caroline Molinari, Tavini Ferrari, Amanda Fernanda Silveira, Beto Dornelis, Mário Jorge de Andrade, Sidney Beckenkamp, Mauro Ramos, Zé Clayton, Márcio Simons, Igor Amaral, Gustavo Pereira, Mara Manzan, Natália Lima Verde, Marilu Bueno, entre diversos outros. A série também foi reprisada pelo canal Futura desde 8 de dezembro de 2008, mas o canal exibia somente os episódios das 4 primeiras temporadas da série, exceto o último episódio da 4ª temporada, O Pequeno Samurai, onde exibiu somente metade do episódio devido às temporadas seguintes serem formatizadas como telenovela. E o episódio O Pequeno Samurai foi considerado inadequado e muito forte para o padrão educativo do canal, mas por algum motivo da 7ª e última temporada, que não é o formato de novela, nunca foi liberado pela Rede Globo. A série também chegou a ser exibida pelo canal por assinatura Gloob. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa bastante like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, assim vocês não vão perder os próximos vídeos que eu posto aqui diariamente. Lembrando de clicar na aba do canal para verem outros vídeos que eu vi recentemente, porque todos eles são bem legais. Lembrando também que sexta-feira ainda não tem vídeo, mas eu espero ansiosamente para ver aí a programação da TV para a próxima semana. E com certeza terá bastante vídeo aí, principalmente sábado e domingo, e segunda-feira terá bastante vídeo legal aqui para trazer para vocês. Então eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, pessoal.